Música Presidente do STJ, ministro Humberto Martins, mantém usina atingida por rompimento de barragem em Mariana, Minas Gerais, em sistema de realocação de energia. Em 2017, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, determinou a suspensão temporária da usina hidrelétrica Risoleta Neves no Mecanismo de Realocação de Energia, MRE, sistema criado com o objetivo de diminuir os riscos de escassez de chuvas durante a atividade de geração de energia. No momento, a usina não está operando por causa de danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, Minas Gerais, em 2015. O consórcio Condonga, que administra a usina, juizou a ação para anular o ato administrativo da ANEL. Em primeira instância, foi concedida eliminar confirmada em sentença para garantir à usina o direito de permanência no sistema MRE, a fim de que ela continuasse recebendo valores das demais empresas integrantes do sistema. A Agência Nacional de Energia Elétrica apelou para suspender a decisão, mas o Tribunal Regional Federal da Primeira Região interferiu o efeito suspensivo ao recurso. O caso foi parar no STJ. A ANEL alegou que a manutenção da usina hidrelétrica Risoleta Neves traz prejuízos milionários às demais empresas integrantes do sistema, sem que a usina tenha qualquer capacidade de produzir energia no momento. Mas o presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, considerou que a agência não demonstrou situações específicas ou dados concretos capazes de comprovar que, com a manutenção da usina no sistema, haveria possibilidade de lesão grave à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto